Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 500 poemas, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Português em Decasílabos 32 Com este texto, entramos na terceira centúria. Já estamos na parte principal de nosso livro e apresentaremos 100 vídeos contendo cada um 10 quadras linguísticas sobre nosso belo idioma e uma quadra poética como fecho, para tornar o estudo mais amêndo. As mil quadras da obra foram divididas em 10 centúrias ou grandes blocos, contendo 100 quadras cada um. Vamos então ao tópico de hoje. Centúria 3 Tema dos versos poéticos Provérbios Se dobra é flexível, tudo o que é passageiro. Fagueiro é dócil, meigo, caroável. Construtor de fragatas é fragueiro. A roupa que se veste é vestuário. Vestiário é o local em que se troca. Egresso, ex-preso, recém-livre e hilário. Ingresso é entrada e o filme é carioca. Maçã poupuda está bem recheada. A ave poupuda tem penacho inato. Se trap-zap é retinir de espada, é zap-trap mãozada de gato. Número é um, mas númeno é o contrário de fenômeno e o resto é sutileza. Relativo a bens móveis, mobiliário. Nobiliário é relativo à nobreza. Precaução Muito cuidado ao cautela. Mas precação é o ato de rogar. Defenestrar Lançar pela janela. Abrir janelas, isto é fenestrar. Grande é o que tem tamanho ultranormal. Bolota ou glande, fruto do carvalho. Tetris é pena, da asa ou caudal. Tutris, tutora, de certo pirralho. Gostoso é saboroso, 100%. Mas quem sofre de gota é gotoso. Pampanoso, está cheio de sarmento. Se tem pântano ou brejo, é pantanoso. Radiador é uma peça de carro. Radioteatro, ator é radiator. Mistura de areia e pedra, pissarro. Picharro é pequena ave, leitor. Pessoa que não se vende, invenal. Invernal é do inverno e haja truísmo. Moralismo é a exaltação da moral. Já pintura em murais é muralismo. Quem quer desenvolver ou incrementar, incremente. Inclemente é sem clemência. Repto é desafio. Rapto é arrebatar mulher do lar, empregando violência. É muitoず. Não, não! Amém. A CIDADE NO BRASIL